A falésia. Pintar palavras. As palavras são mais que conjuntos de sílabas e sons. São imagens. Representações do que vemos, ouvimos e sentimos. Elas moldam a nossa visão do mundo. Tornam-no mais colorido, mais sombrio, mais claro. E as palavras podem ser pintadas. Queres experimentar? Esta atividade é muito prática. Como funciona? Dentro de momentos, vais ouvir a descrição de uma cena e podes pintar a tua impressão da mesma. Não há certo nem errado. É a tua visão. Precisas de papel e algo para desenhar ou pintar. Estás preparado? Então, vamos despertar o artista que há em ti. A grande falésia de rocha amarela, castanha e negra, ergue-se da água, como uma montanha que nasce do fundo do mar e quer chegar ao céu. O topo das rochas é verde, coberto de erva e outras plantas. Cá em cima, há um farol, que parece pequeno, um ponto branco na paisagem. Lá embaixo, as ondas batem de forma violenta contra as rochas e fazem uma espuma branca e grossa, mas que vista daqui parece tão pequena como espuma de leite numa caneca de café. É um lugar onde os nossos problemas desaparecem. E tudo parece possível, porque a natureza é tão forte. O horizonte se estende azul em todas as direções e o mar e o mundo não têm fim. Foi muito rápido? Então, ouve outra vez. Já terminaste? Queres juntar a tua imagem à nossa galeria? Partilha-a connosco nas redes sociais. Aí, podes ver também como outras pessoas imaginaram a cena de que fala o texto. Nós esperamos que tenhas gostado. Gostarias de ler com calma o texto que ouviste? Então, visita-nos em www.português-acústico.com ou clica no link da descrição para aceder à nossa página. Aí, podes conhecer melhor as nossas séries e o nosso projeto. Até à próxima! Português Acústico Todos os direitos reservados